Oi galera, tudo bem com vocês? Então hoje é um vídeo que é um vídeo que eu vejo que vocês gostam muito, que é de tour, né? Então hoje eu vim filmar o tour pelo meu quarto na casa da minha irmã aqui em Manaus Antes de começar esse vídeo, não se esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal pra tá me ajudando E eu tô postando vídeo todos os dias, menos dia de domingo, às 19h Então não se esquece, já deixa seu like aí pra tá me ajudando e bora pro vídeo comigo Então essa aqui é a porta do meu quarto, uma porta simples E... bem-vindo ao meu quarto Logo que você entra, já vê tudo que tem Entendeu? Já tem essa visão aqui de quando você entra Você tá na porta, você tem esta visão É... vamos começar por partes Quando você entra pra cá, tem essas duas bolsas Essa aqui é aquela que pendura, né? Que tem o negócio lá E aí aqui eu coloco fralda As fraldas do meu filho pra quando eu ir dormir E aqui fica a bolsinha dele pra quando a gente sair Quando a gente sair Aí aqui ficam os negócios que a Sofia colou Que é a minha sobrinha E virando pra cá temos O ventilador Né? A televisão E a cômoda Essa cômoda, ela... Ela era da minha... ela é da minha sobrinha Só que a minha irmã esvaziou pra mim e pro meu filho usar Então, ela fica aqui com as nossas coisas Aqui em cima São as coisas do Salim Então é um pouco bagunçada Porque às vezes ele abre E aí eu fiquei com preguiça de dobrar também Mas... Essa aqui é a roupa do Salim As coisas do Salim De baixo é as minhas coisas Que também tá bagunçada Porque eu não tirei um tempo pra arrumar ainda esse quarto É... Tem essa parte aqui de baixo Que são roupas de sair Né? Roupas de sair Short jeans também Blusa Porque é pesada Porque também dão vestido Tem calça jeans E short jeans Então fica... parece que tá... Tem muita roupa Mas não tem muita roupa não Tá? E fica... E fica aqui a roupa de... De... Tipo, lençol de cama Lençol de cama É... Toalhinha pra limpar a nariz Ou a boquinha Quando for sair Aqui ficam nossas toalhas também Toalhas reservas, né? E é isso É esse HP Essa cômoda Que tem nessa cômoda Aqui tem outra... Uma... Uma... Outra cômodazinha Aberta Que também é da minha sobrinha Mas a minha irmã tirou as coisas dela E colocou pra lá Essa cômoda é aquela onde ela colocava os brinquedos dela E aqui eu coloco Bastante coisa, né? Aqui... Tem... Minha coisinha de unha Tem as coisinhas de unha do Salim De jean, né? Deixa eu abrir aqui pra ver Pra mostrar pra vocês o que que tem Então, aqui tem uma tesourinha de unha Tem um cortador de unha Tem esse... Esse termômetro Tinha mais umas coisinhas Só que já foi usada Que isso aqui ele ganhou do meu irmão No Baby Shop Já tá até se descascando um pouquinho Aí fica tudo aqui Nessa bolsinha E temos essa bolsinha aqui também Aqui em cima Que ela é com algumas maquiagens minhas, ó Tem esse escovinho Esse negócio aqui de cabelo Tem meu rímel Enfim, umas maquiagens aqui Tem aqui também uma paleta De sombra Tem um caderninho Que eu uso pra não são minhas coisas Maquiagem Alguns remédios Alguns produtos meus Um remédio do Salim Um remédio do Salim Aqui uma estralha Dofune Aqui embaixo tem Essa caixa aqui Tem minhas maquiagens Tá? Porque eu não trouxe a minha maleta de maquiagem Mas tem minha maquiagem Tem um monte de traço Papel higiênico Fralda As coisas de gravar Chapinha Livro do Salim Ali também tem Tem sapatinhos Os tenizinhos dele Sapato Aqui embaixo também é sapato Esse lado tem a cama E a janela Esta aqui, ó A minha janela Ela é pra ir lá pra frente Pra porta E esta aqui é a minha cortina improvisada Vocês querem ver? Vou mostrar Olha aqui, ó Olha o que que segura a minha cortina O pregador de roupa E ela é Da Do show da Luna Sim, gente Ela é um lençol de criança Quebra um galhinho, né? Mas É a que temos E a que vamos ter Até eu comprar uma Pra cá Como eu disse pra vocês Ele gosta de Homem-Aranha Travesseiro de Homem-Aranha E esse Lençol aqui Também é do Homem-Aranha Deixa eu mostrar pra vocês, ó Também é do Homem-Aranha Então Esse aqui É o As coisas do Salim Dali Só tem aquele lençol lá de baixo Que é meu E aí É isso Ali eu coloco as nossas toalhas Que é a toalha do Salim Também É da Homem-Aranha E É isso Esse é o quarto Temos aquela porta Que é O banheiro do quarto É Tcharam Então daqui a gente tem logo Essa visão, né? Aqui tem a pia Tem a minha Negócio de De colocar roupa Porque eu não tenho, né? Aí aqui fica as nossas escovas As pastas de dente A minha A do Salim É Sabonete pra lavar a mão Um rodo E aí que a gente entra Entrando aqui No banheiro Vocês tem essa visão No banheiro É O vaso tá sem tampa Porque Sem o acento Porque a gente ainda não achou Um acento pra esse vaso Entendeu? E aí a gente Tá Que tá aí Mas dá de usar assim mesmo Olhando aqui Temos essa visão Todinha aqui Bem aqui Eu não tenho Vixeiro Então eu coloco nessa caixa Tampei pra Calar montinho, né? Aqui tem o negócio De papel higiênico E o Piniquinho do Salim Aqui Temos A parte que tá na borda O chuveiro Que é normal As nossas coisinhas também Que é normal E é isso Temos essa visão de fora E é isso Tem esse negócio aqui De pendurar toalha E é isso O tour Vou mostrar uma coisinha pra vocês O teto Ai O teto aqui Dessa parte do banheiro Olha como ele é Ele é um teto de gesso Ele não tem lâmpada Mas é um teto de gesso Que tá se destruindo Aqui desse banheiro Já trocaram Tá até um pouco sujo Por causa que cai água da chuva E fica sujo aí Quando eu lavar ele Deixa ele bem limpinho Vai ficar bem limpinho em perto Enfim Eu mostrei esse quarto pra vocês agora Acho que fiz esse tour Mostrando um pouco do quarto pra vocês Porque A gente vai estar passando por uma reforma Vocês viram na maioria dos vídeos Que tinha um barulho de reforma Meu cunhado tá trocando todos os tetos Ele tá tirando o gesso Pra colocar PVC Porque o cara que fez o gesso aqui Quando eles namoravam Fez o gesso muito podre Muito belo Tanto é que no banheiro Quando foram quebrar o gesso do banheiro Tinha dois forros no banheiro Quebrou dois forros E enfim Além do gesso Ele vai mudar Pintar a casa toda em branca Vai emmaçar o banheiro E... Pintar Outra coisa que vai acontecer Aqui no quarto Eu compro as coisas pra cá Porque esse banheiro Ele não é usado Quando eu não tô Então eu comprei visita pra cá Mas eu vou comprar Pra mim Porque eu tô sentindo necessidade De comprar Eu quero comprar aquele negócio Que bota escova Creme vental Sabe? Que tem a tampa Pra ficar afordado Outra coisa que eu também vou comprar É o encheiro pra lá Porque tá precisando Eu tô colocando uma caixa Vou comprar também Um negócio de comprar toalha Pra tirar as toalhas Aqui do quarto Vou deixar lá E também Outra coisa que o meu cunha Vai fazer É abrir a janelinha Porque é um banheiro Muito abafado Então eu resolvi mostrar pra vocês Resolvi fazer esse tour agora Que eu ainda não Ajeitei O que eu tenho pra fazer E enfim Os detalhes Só que eu tenho que fazer Eu não preciso Não tenho que comprar Muita coisa Muita coisa não Eu quero comprar Uma cortina blackout Pra cá Blackout Porque É muito ruim Pra mim trocar de roupa Aqui no quarto Então Lá no banheiro Fica muito abafado Depois que eu tomo banho Então eu vou fazer Esse um pouquinho Porque o meu pinado Já tá terminando De fazer o esforro Acho que já faltar Uns três Os três cômodos Pra ele fazer Quando ele fizer Aqui desse quarto Aqui de trás Tem as luzinhas Aqui do preto Quando ele fizer Esse quarto aqui Ele vai fazer Essa parte do banheiro Que tem o forro E é isso Eu espero que vocês Tenham entendido Um pouquinho desse tour Quando a gente tiver Quando tiver tudo Prontinho Bonitinho Que já tiver Comprado as coisas Aí eu faço Um outro tour Pra vocês Eu acho que Por hoje é só Então se você tá gostando Desse vídeo Já deixa seu like Já se inscreve Aí Por favorzinho Pra tá ajudando O canal Crescer E tudo mais E é isso Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau